Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes erra novamente em estratégia de Hamilton e Verstappen vence. A altitude de 2.000 metros no circuito Hermanos Rodrigues, casa do GP do México, casou bem com o carro da Mercedes, que contou com atualizações em seu assoalho e asa dianteira. Mas não foi suficiente para fazer frente a Red Bull, que venceu com Max Verstappen neste domingo. Lewis Hamilton e Sérgio Pérez completam o pódio. Se serve de consolo para o time alemão, o time despontou à frente da vice-líder Ferrari e repetiu o cenário da corrida passada, nos Estados Unidos, que também teve Hamilton incomodando Verstappen pela vitória. A escuderia italiana ficou pelo pelotão intermediário com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Um resultado incrível. Tem sido um ano incrível até aqui. Definitivamente estamos aproveitando e vamos por mais vitórias. Estive tão perto no primeiro stint, mas a Red Bull estava claramente muito rápida hoje, e acredito que eles tiveram a melhor estratégia de pneus. Não tenho certeza se o composto duro era o pneu certo para o final. Disse Lewis. Achei que deveríamos ter largado com os macios, mas escolhemos o oposto. Foi bom no primeiro stint, mas o pneu duro foi só uma compensação, concluiu Lewis Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.